A alisamento 2023 são os cabelos mais difíceis que eu pego aqui no salão. Quando eu falo mais difíceis são aqueles cabelos que se a gente profissionais não caprichar, eles voltam na hora que a gente vai lavar, vê lá a raiz e ele acaba voltando. Então precisa ser feito detalhadamente, não se fala difícil, por o cabelo ser difícil não, mas por utilizar uma técnica certa. Esse é o primeiro cabelo, o cabelo de janeiro, lógico que eu estou escolhendo um dos cabelos porque são vários cabelos, eu escolhi esse, que é um cabelo que tem coloração, tem também fios brancos, quando a gente sela já dá pra ver ali e ele é bem grosso mesmo, certo? Então ó, já deu um grande resultado, já baixou bem a raiz e o resultado é sensacional, mas se não caprichar, não usar a temperatura correta, ele volta. Olha o resultado que ele deu, gente, excelente, né? E o brilho ainda continuou, mesmo tendo coloração. Fevereiro. Escolhi esse cabelo aí de fevereiro, é uma cliente que ela demora duas horas e meia de condução, há três horas pra chegar até aqui o salão. Os cachinhos dela é bem apertadinho e o cabelo é fino. Se não fizer, se não aplicar o produto bem lá na raiz, certinho, se não selar certinho, gente, lá no final vai ter que repassar tudo novamente. Então a gente faz tudo certinho com ela aqui no salão porque ela já vem de longe, mesmo que fosse de perto, né? É um cabelo também que tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa que o cabelo ele é fino e aí não precisa usar a temperatura e aí não precisa também fazer detalhadamente e depois lá no final tem que retocar. Então faça tudo isso aí, ó, que a gente fez no salão e o resultado sempre vai ser incrível, né? Porque a cliente ela vai demorar de duas a três horas pra que ela vá até a sua localização porque você entrega um resultado perfeito. Então o que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo são clientes que são cabelos realmente que eles me dão trabalho. Se eu não fizer perfeitamente, essa cliente ela não vai voltar porque eu não vou estar entregando um bom resultado. E esse aí é o resultado do depois, tá? É... ficou incrível, né? É o terceiro cabelo de março, né? Eu tô escolhendo um dos cabelos porque a gente tem muita, muita transformação aqui. Esse é um cabelo bem forte, bem resistente. Ela tem muito cabelo branco embaixo e ela sempre está colorindo. E ela também demora um pouquinho pra chegar até aqui, ela me descobriu. E é isso, gente, ó. De um lado o cabelo tá com ativo, no meio tá exatamente quando ela chega pra retocar os três meses de raiz. E aqui eu tô passando a top-liz aqui à esquerda de vocês. É... a raiz dela é bem resistente. E os cachinhos também, eles são bem apertadinhos, né? Então, a gente que trabalha com alisamento, principalmente com progressivas, né? Eu trabalho só com progressiva ácida 90... 90% dos nossos alisamentos aqui no salão, no salão, é com a top-liz. Como ela está aparecendo aí toda hora pra vocês. Porque eu tenho que mostrar o produto que realmente é utilizado. E, gente, após o selamento, deixar o tempinho de pausa, está aí o resultado, ó. Eu mostro pra vocês, né? Porque eu sou muito perfeccionista, principalmente em alisamento. Então, pra mim, ainda ficou aí os 90%, uns 95, tá? É quase 100% o mesmo. Então, esse é um resultado impressionante, né? É um cabelo muito resistente. É um cabelo que tem coloração. E tem cabelos brancos também. Então, esse aí, agora, é o nosso cabelo de abril também. É um cabelo afro, né? É um cabelo muito resistente para o alisamento. Porém, é um cabelo fino. Então, a estrutura desse cabelo, ela é fina. Tem que tomar muito cuidado para a quebra. Porque é um cabelo muito resistente no alisamento. Porém, ele é fino, né? A espessura dele é fina. E a gente tem que ter o quê? Uma boa técnica, uma boa temperatura e um bom produto também para alisar. Porque, se não, lá no final, na hora de lavar, a gente não consegue um bom resultado. E aí, será que usando uma boa ferramenta também a gente consegue esse resultado? Sim, né, gente? Porque esse cabelo dela, ele começa a quebrar. Eu não sei se é por falta de tratamento. Talvez ela utilize prancha em casa, para manutenção, até o dia do alisamento. Sim, usamos uma temperatura de 450 a 460 Fahrenheit, que é o nosso 230 a 240 graus, certo? Usou a Max aí da MQ, como vocês podem ver. Aqui está o cabelo dela molhado, com bastante raiz para retocar. Aqui com uma ativa e no meio eu estou mostrando para vocês o selamento, que é bem detalhadamente também, gente. Ó, então sim, eu utilizo a mini, eu utilizo outra prancha também. Eu utilizo técnica. O que é técnica, Paula? É só usar a prancha e vai e vem e volta? Não, gente, é olhômetro, né? Então, está aí o cabelo dela, como ele chegou. Vocês podem perceber. E está o cabelo dela aqui ao sair, né? Eu coloco aí uns 90% de alisamento, tá? A gente consegue ver bem pouquinho ali, ó. Mas a gente já consegue aí ver o couro cabeludo dela, né? E o resultado é incrível, gente. Esse é outro cabelo também, é uma cliente que ela vende longe mesmo. Acho que aqui duas horas, duas horas e pouquinho, ela faz mechas nesse cabelo. É um cabelo bem crespinho, ele é bem grudadinho na raiz mesmo. E é loiro, né? Então, ela faz mecha, mas ela faz mechas com coloração. Não faz mecha aqui no salão. Faz em outro salão. Então, a gente faz ela progressiva também, bem detalhadamente. Porque além de ser loiro, ele é bem crespinho mesmo. Ele precisa de um bom alisamento. E olha só o que eu faço. Eu trabalho com a Minnie lá nas pontinhas só pra fechar, se descer algum pouquinho do ativo lá da raiz, tá? Então, ó, vocês vão ver agora o resultado incrível também da raiz dela. É sensacional esse resultado. Um alívio, né? Pra que ela cuide em casa também. E, gente, escolhi esses cinco cabelos pra vocês. Depois eu vou trazer os cabelos que me dão mais trabalho para a transformação. Então, são as transformações incríveis aí do alisamento. Mas esse é o próximo vídeo. Aproveita e se inscreve no canal. Me segue lá no meu Insta, que é arroba paula.chavier, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.